Capítulo 34 Casas de Culto Vi que muitos a quem Deus confiou recursos, sentem-se na liberdade de usá-los à vontade para o próprio bem-estar, arranjando lares aprazíveis aqui. Quando, porém, constroem uma casa para o culto do grande Deus, que habita na eternidade, não podem permitir que Ele use os meios que lhes emprestou. Não se esforça cada um por exceder o outro em manifestar sua gratidão a Deus pela verdade, fazendo tudo quanto pode para preparar um apropriado lugar de culto. Antes, alguns procuram fazer simplesmente o mínimo possível, e acham que são nada mais que perdidos os recursos que empregam em preparar um lugar em que o Altíssimo os visite. Tal oferta é defeituosa, e não é aceitável a Deus. Vi que seria muito mais aprazível a Deus se seu povo mostrasse tanto entendimento em preparar-lhe uma casa quanto usem suas próprias habitações. Fora ordenado que os sacrifícios e ofertas dos filhos de Israel fossem sem mancha e sem defeito, o melhor do rebanho. E cada um dentro do povo era solicitado a partilhar dessa obra. A obra de Deus para esse tempo será extensa. Se vocês constroem uma casa para o Senhor, não o ofendam, nem se limitem com fazer ofertas defeituosas. Dêem o melhor para uma casa construída para Deus. Seja o melhor que possuam. Mostrem interesse em torná-la apropriada e confortável. Alguns pensam que isto não tem importância, visto que o tempo é curto. Faça então mesmo em suas residências e em todos os seus arranjos mundanos. Vi que Deus podia levar avante sua obra, sem qualquer auxílio humano. Isto, porém, não é o seu plano. O mundo atual destina-se a ser um cenário de provação para o homem. Ele está aqui a fim de formar um caráter que o acompanhe para o mundo eterno. O bem e o mal são colocados diante dele, e seu futuro estado depende da escolha que fizer. Cristo veio para mudar-lhe o rumo dos pensamentos e afeições. Seu coração deve ser tirado do tesouro terreno e colocado no celeste. Por sua abnegação, Deus pode ser glorificado. Em favor do homem foi feito o grande sacrifício, e agora ele será provado a ver se seguirá o exemplo de Jesus e fará sacrifício por seus semelhantes. Satanás e seus anjos acham-se coligados contra o povo de Deus. Mas Jesus está procurando purificar esse povo para si. Requer que lhe leve a obra avante. Deus colocou nas mãos de seu povo neste mundo o suficiente para promover o andamento de sua obra sem embaraço. E é a intenção sua que os meios que lhes forem confiados sejam empregados cuidadosamente. Vendei o que tendes e dai esmolas. É uma parte da sagrada palavra de Deus. Os servos de Deus devem erguer-se, clamar em alta voz e não poupar. Anunciai ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Isaías, capítulo 58, verso 1. A obra de Deus deve tornar-se ampla e se seu povo seguir o conselho que ele lhe dá, não haverá em suas mãos muitos recursos para serem consumidos na destruição final. Todos terão depositado seus tesouros onde a traça e a ferrugem não consomem. E o coração não terá uma ligação a prendê-lo à terra.